Você me ensinou que o amor dói. Você me ensinou que a vida... que a vida dói. E eu quero cuidar de você. E eu quero que a gente cuide uma da outra. Para que talvez... doa um pouco menos. Alex Burr Voss. Sim, Piper Elizabeth Chapman. Você quer ser minha companheira. No amor... em na dor... com peixes bonitos... fora sempre. Essa é a pergunta? Alex, você quer casar comigo? Achei que era o que estava fazendo. E... quero. Bravo! Marcel! Maravilha! Tu até que enfim tomou coragem. É muito bom. É, é isso aí. Tinha que fazer isso agora? Quer dizer... acho que o timing nunca foi o forte de nenhuma de nós. Tinha que ser agora, sim. E você acabou de dizer que era. Foi o que eu disse, não foi? Isso aí é muito bom.